E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo pra não precisar te xingar. O rádio trouxe uma revolução, a TV trouxe uma revolução, os livros impressos trouxeram uma revolução, a maior de todas, segundo ele. A internet trouxe outra agora. O que acontece? Acontece meio que um paradoxo, né? Cara, você encontra qualquer livro hoje em dia, certo? Se você pesquisar um pouquinho, você encontra os PDF proibidão. Eu li muito PDF proibidão, certo? Então você encontra qualquer coisa, literalmente. Se você pesquisar um pouquinho de qualquer autor em qualquer língua, só que isso causa primeiro uma ilusão. A ilusão de que se a informação tá disponível, de alguma forma mágica, por osmose, eu tenho participação naquilo. Não tem, meu filho. Se você não leu, tá lá, você tá aqui. Não te impactou em nada. Não cruzou, né? Não cruzou, né? Não cruzou. Não importa se está a um clique de distância. Se você não clicou e não leu, não adiantou nada. Você entende? E aí acontece a segunda coisa. É tanta informação, são tantos livros, tanta gente dizendo pra você ler tanta coisa diferente, que você paralisa. Exato. Você não sabe pra onde ir, né? Caramba, e agora? Eu posso ler qualquer coisa. Eu entro na Amazon aqui e ler qualquer livro. Assim, eu posso ler desde filosofia grega, passando pela filosofia alemã, literatura russa, literatura contemporânea. Você fica meio que travado, paralisado, porque... Cara, eu tava lendo sobre o Dostoevsky, né? O Dostoevsky foi preso, exilado, foi pra Sibéria. Né? Um lugar não muito legal, assim. Ele não podia ler nada, além da Bíblia dele, que, inclusive, foi roubada. Ele só conseguia contrabandear alguns livros de vez em quando, assim. E, olha só, se pegassem ele com um livro, ele passaria pelo que ele chamava de... Era um corredor polonês, mas era real, tá? Então, assim, poderia haver de 500 a 1.000 soldados, cada um com uma bengala de madeira, e você teria que passar por aquele corredor, e cada um teria que te dar uma pancada com aquela bengala. Provavelmente não passaria até o final, né? Aí, se você desmaiasse e um médico ficava posto... Se você desmaiasse e ele visse que você tava perto de morrer, ele parava, eles te levavam para a enfermaria, você se recuperava e voltava pra abater o resto. Teve um jeito que ele foi sentenciado a levar, a passar por esse corredor com 1.000 soldados, 5 vezes. E ele apanhou, foi pro hospital, apanhou, assim, mas 25.000 vezes que ele fez isso, entendeu? Por que eu falei tudo isso? Porque Dostoevsky teve acesso a alguns livros. Como é que vocês acham que ele leu aquele livro? Ele leu Dickens, por exemplo. Ele leu As Aventuras de Pickwick, um dos meus livros preferidos. Como é que foi o estado de espírito do Dostoevsky, certo? Lendo um livro escondido, sabendo que ele poderia morrer, basicamente, lendo aquele livro. Então, a atenção dele, a concentração dele, o espírito inteiro dele tava ali. Voltado pra aquilo. Eu posso olhar em casa, bicho, entendeu? Com o que? No celular. Meio que dormindo, quase. Pulsando o saco, entendeu? Bêbado, sei lá. Alternando a aba com o TikTok. É, com o TikTok, aí cai uma mensagem. Você entendeu? Então, assim, a obra é a mesma. Mas o encontro que você tem com a obra não foi o mesmo. E, portanto, o impacto que a obra tem sobre você não vai ser o mesmo. Então, a tese do Nicholas Carr é a seguinte. A facilidade da informação está, digamos, aí ele entra em neuroplasticidade, né? Como o cérebro muda, enfim. As mídias rápidas estão fomentando um tipo de inteligência que não é o tipo de inteligência apropriada para leituras profundas. É o tipo de inteligência apropriada para, rapidamente, em questão de milissegundos, tomar decisões como será que esse vídeo no YouTube vale ou não vale? Será que esse link que está aqui nesse texto vale a pena clicar nele ou não vale? Então, essas micro-adestrações, elas tornam cada vez... Você falou que estava mais difícil de você se concentrar agora. Grande parte é por causa disso. Então, por exemplo, há vários estudos, isso já está meio que certo hoje em dia, dizendo que os hiperlinks, ou seja, quando você pega um texto na internet, e tem aqueles links, né, que você pode clicar no link para cair em outro texto. A galera, quando surgiram os hiperlinks, a tese era, gente, isso vai, assim, transformar todos em gênios, porque a informação está a um clique de distância. Só que, na realidade, aconteceu o inverso. Aquilo distrai. Óbvio. Então, você não consegue ler o texto porque a sua cabeça, ela tem que entrar naquele estado de profundidade, de atenção, de concentração dos toevskianos na Sibéria. Tipo assim, ou eu doente, ou eu morro, entendeu? O corredor polandês. Exatamente. É esse nível de concentração. Quando tem um hiperlink, você tem que... O seu cérebro para... Você nem percebe isso, mas você precisa fazer um... uma rápida decisão. Sabe isso que vale a pena ou não? Você fica curioso para saber o que já botou no hiperlink. Isso já corta o seu fluxo, entendeu? Corta o seu fluxo. Já é uma distração. Exatamente. Por isso que, por exemplo, eu li no Kindle, mas sempre que eu li no Kindle, eu desativo a internet, o Wi-Fi, para que eu nem tenha como fazer nada. Então, eu uso o Kindle como se fosse um livro. Entendeu? Já para que eu não tenha absolutamente nenhum tipo de distração. Aí, um dia eu falei, que era melhor você ler livros físicos, uma galera falou, você está fazendo que faz diferença? indiferença. Cara, faz mostrar de diferença. Entendeu? Ah, mas o cheirinho, né? É muito bom. Tem isso também. É gostoso. É bonito. Expensorialmente é muito melhor. E não tem estímulo. E tem mais também, né? Você sabe que você está acabando. Eu tenho um nervoso de não saber em que momento eu estou. É, do livro. Eu desligo no livro. Já está acabando. Quinta, quase. Na falta, sei lá, quantas páginas. Eu tenho um nervoso disso. Eu assumindo, assim. Preciso do livro. Dá aquela alegria, né? Um ponto interessante sobre o Kindle. Quando eles lançaram esses leitores de livros digitais, assim, com uma experiência diferente, que não era ler simplesmente na tela do computador, vendeu pra caramba, né? E aí, vários analistas criaram a tese de que as pessoas iam deixar de ler livros físicos. Sempre, sempre. E as empresas que vendem celulose pra fazer papel caíram em bolsa. Por conta disso. Cacete. Durante um tempo. Até que o pessoal ouviu. Não, estão continuando a comprar livro mesmo. Mas isso houve com a televisão também. Com a televisão houve, com o rádio houve, com cada nova mídia, se o senhor surgir a tese de que os livros vão morrer, eles nunca morrem, basicamente. Porque quando se trata de você estudar sério, de você ter essa experiência, cara, é muito difícil bater a experiência de um livro, entendeu? Um livro físico. É, total. Eu gosto muito do Kindle também. Eu uso o Kindle pra cacete. Eu não me adaptei também. Eu uso muito o Kindle hoje em dia, mas... O bom é que é fácil de anotar, né? Você pega lá... Mas eu acho que é porque a gente não tentou direito também. Não tentou o suficiente, talvez. Mas eu gosto do livro. E aí E aí E aí E aí